Cultura é um conjunto de características que nasce da convivência entre os grupos de uma sociedade, nos seus modos de ser, viver e criar. É material e imaterial, tangível ou intangível. Pode estar nas paisagens, nas letras, nos acervos dos museus, na música, na dança, na arquitetura ou na herança popular de saber fazer algo. Cultura é tudo isso em ebulição, evoluindo sempre. É a nossa identidade, a nossa herança e a nossa autoestima. É o que nos faz diferentes e ao mesmo tempo semelhantes. Deve ser entendida como um direito fundamental e como um importante fator de desenvolvimento econômico e de inclusão social de uma sociedade. A cidade com maior população do nosso estado se tornou a capital nacional da dança em lei federal, sancionada em 2016. Mas é como Cidade da Dança que é conhecida desde a década de 80, titulado por sediar a maior competição de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville. E também é a única filial do Bolshoi fora da Rússia, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que já formou quase 400 bailarinos que hoje atuam na área da dança no Brasil e no exterior. Nossa convidada de hoje sempre soube viver e fomentar os diferentes momentos da cultura de Joinville. Eu converso hoje com as relações institucionais da Escola Bolshoi no Brasil, a senhora Margit Olsen. O Mulher em Foco está começando. Nossa convidada de hoje é uma incentivadora da cultura do nosso estado. Seja bem-vinda, Margit. Tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouquinho sobre tanta coisa que já se realizou. Isso é um ano atípico que a gente pensa, repensa, sente saudade de muitas coisas que estão acontecendo e acaba fazendo outras coisas no dia a dia da nossa rotina, né? A senhora nasceu em Joinville e mora em Joinville. Que recordação a senhora tem da sua infância, dos primeiros anos e como a cidade mudou? Olha, realmente eu nasci aqui em Joinville, né? Olha, eu sempre digo, hoje em dia, eu sempre digo que quando eu nasci, a cultura veio junto comigo, tá? Claro, comigo, incentivada pela minha mãe também, né? Porque ela era uma apaixonada, né? E ela, no tempo dela já, ela já tinha aula de bailado e tudo, né? Tenho as fotos, tenho tudo. Então, ela me incentivava muito. A gente ia sempre juntas, né? Assistia tudo que tinha, era dança, era exposição de artes, era orquestra, era sempre... Então, eu me apaixonei por tudo isso. E isso, hoje em dia, faz parte da minha vida. Isso é vida pra mim, né? E com o tempo depois, os anos foram passando e depois quem levava pra assistir, era eu que levava ela pra assistir. Porque ela viveu até os 104 anos. E ela, todo ano, eu levava ela pra assistir. Então, foi assim uma coisa, uma lembrança, uma recordação muito emocionante da minha vida. Muito boa. Quando os papéis se invertem, né? É, quando os papéis se invertem na vida. Acaba acompanhando a mulher e a mãe acompanhando nos eventos culturais que tiveram a tua história. Mas de uma forma, como cidade menor, né? Joinville, hoje, é a maior cidade de Santa Catarina em população. Era uma cidade pequena, uma cultura alemã muito presente? Sim, ela era, ela era bastante presente, mas ela já, desde que ela nasce, desde que se criou, já em Ville, a gente já pode ver pela construção da Harmonia Liga, que foi 17 anos depois, uma coisa assim. Então, o quanto já o povo que veio pra cá era, tinha cultura dentro de si, né? Então, era uma cidade que, naquela época, tinha muito, muita cultura. Era uma cultura que chamava atenção pela arquitetura também. Sim, pela arquitetura. Isso, e pelos imigrantes que vieram em 1851 pra região. Sim, sim, realmente, realmente. Então, aquilo tudo já vem de passado a passado, né? Então, é uma coisa assim, uma recordação muito bonita. Quando a gente fala o que é cultura, como o começo do nosso programa hoje, cultura tem, é uma palavra que tem muito significado, né? Ele pode ser, você pode ter uma obra de arte na parede, como você pode perceber a cultura familiar de alguém, aquilo que vem de gerações, de gerações. A senhora tem alguma recordação também da gastronomia da sua infância e que carrega até hoje consigo? É, a gastronomia sempre foi muito forte aqui, né? As pessoas gostam da gastronomia, né? Não é muito o meu forte, mas as pessoas gostam, o povo gosta da gastronomia. E, naquela época, a gastronomia era mais intensa ainda, né? Mais intensa de origem alemã. Do que hoje em dia. Isso, e as pessoas buscam muito isso. O turista busca também essa gastronomia da região, né? Sim, busca ainda, é. É. Assim como outros também imigrantes, né? Da região também. Há suíços, há italianos, né? E toda essa gastronomia junto, maravilhosa, né? É, é. Porque, na realidade, os suíços vieram mesmo na mesma época com os alemães pra cá. Vieram juntos. Até naquela época, era maior o número de suíços do que de alemães. Isso foi constatado depois de muitos anos, né? Há poucos anos atrás. Olha, mas é uma ação realmente marcante, né? Que todo mundo fala muito dos alemães. E, na verdade, vieram mais suíços naquela época, em 1850. Sim. É aquele período do que os alemães, né? Pra região de Joinville, então. É, do que as alemães propriamente dito, né? A senhora disse que a sua mãe era uma incentivadora da arte, né? Levava a senhora pra assistir danças e também a senhora depois de alguns anos ou na infância. Eu sei que a senhora gostava de desenhar e pintar. E até fez cursos também e expôs a sua arte. A senhora pode contar como foi esse período da sua vida? Olha, realmente, a minha mãe é uma incentivadora. Ela amava, ela amava realmente. Ela participava. Por quê? Porque quando ela era jovem, ela tinha aula de bailado. Ela tinha aula de canto. Então, ela frequentava muito isso. E aquilo também fazia parte da vida dela. Então, ela era apaixonada. Ela se apresentava nos bailados. Naquela época, né? Porque a gente foi lá longe, né? E com isso, ela me incentivava bastante, realmente, né? Mas eu depois, depois eu acabei casando. E fui morar muitos anos em Londrina. Quando eu retornei de Londrina, né? Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu soube que existia um curso regular na Casa da Cultura de Desenho e Pintura, com certificado. Ah, eu não tive dúvida. Já fui me inscrever, né? Para, realmente, voltar novamente a praticar. Mas esse curso não era só de Desenho e Pintura. Tinha Escultura, tinha Cerâmica, tinha História da Arte. Era um curso, assim, bem, bem completo mesmo, né? Então, eu participei de tudo isso. E naquela época, realmente, comecei a pintar, desenhar. Mas me dediquei mais à cerâmica, né? E depois, no decorrer do tempo, fui convidada para participar do grupo O Bairro Expressão, que é um grupo ainda bastante conhecido hoje em dia. E a gente fez várias exposições, né? E a senhora ainda faz, ainda trabalha com as suas cerâmicas, ainda? Não, os últimos anos, não. Não dá mais tempo. A vida me absorveu do outro lado. A gente vai tomando, muitas vezes, algum outro rumo, né? Porque a gente acha, é. Não, a gente acha, fazer cerâmica, mas não é bem assim, né? Você tem que idealizar, você tem que planejar, você tem que ver o que você vai fazer, você tem que... Sabe, não é assim, Vapbook, não é. Então, realmente, a coisa foi ficando um pouco de lado, tá? Participei, sim, de uma exposição agora em 2018, que foi uma exposição dos 40 anos, uma coisa assim do Bairro Expressão, mas também com minhas obras já realizadas. Não fiz nada de novo, né? Porque agora já estou em outra fase da minha vida. Isso, que essas obras devem estar na sua casa, né? Ornando, fazendo parte da sua história. Pouco. É, eu tenho realmente, eu me conscientizei agora há pouco tempo, quando me pergunto, por causa das obras, né? Eu me conscientizei que eu realmente fiquei com muita pouca obra de arte, né? Porque a gente faz exposição, acaba vendendo, acaba dando aquela coisa toda, e eu fiquei com muito pouco. Muito pouco, realmente. Isso, as coisas vão indo, né? E nesse período a senhora gostava muito de arte, já pelo incentivo, mas eu esqueci de fazer uma pergunta. A sua mãe te levava para os bailes, né? Como a senhora dizia. E eu quero saber se a senhora dançava quando criança. Não, que eu dançava como? Dançava como? Bailar, bailar, essas coisas? Isso. Não, eu não dançava isso, não. Isso, mas dançava nos bailes, não é verdade? Nos bailes, sim. Nos bailes, minha mãe te levava, né? Tinha que levar, né? O importante é mexer o corpo, né? Dança de salão, muita, muita, muita dança de salão. Isso é realmente. Era apaixonada de dançar. Nesse período, após que a senhora voltou, casou, foi para Londrina, ficou muitos anos, voltou, fez o curso de arte, fez cerâmica, e nesse período, depois, a senhora foi trabalhar como na Galeria de Arte do município de Joinville. Como surgiu esse convite? Qual era a sua função? É, eu era diretora da Galeria. A Galeria, ela foi inaugurada em 1982, foi quando eu assumi, tá? Foi após o meu curso regular de desenho e pintura. Aí eu fui convidada a participar, a dirigir a Galeria. Fiquei muitos anos na Galeria, né? Muitos anos mesmo. E tentei fazer um trabalho, porque a minha intenção é assim, abrir o caminho e caber o caminho. caminhos para os artistas, tá? Porque naquela época não se tinha galeria, não se tinha... Já teve, mas naquela época não tinha mais. Então, a gente tentava fazer isso. Então, fiquei vários anos lá, e se criou muitos eventos junto com isso, né? E foi muito bom. E depois disso... Foi em 1982, né? Que a senhora entrou como... É, é. Trabalhando na Galeria, como diretora de arte do município. Na Galeria de Arte, Vitor Cursassef. Ah, sim. O Vitor Cursassef era um pintor daquele Joinville, ele era alemão, mas era pintor daquele Joinville, né? E ele... Eu até tive aulas com ele no curso regular que eu fiz, eu ainda tive aulas com ele, depois ele faleceu, e realmente daí surgiu o nome da Galeria no nome dele. Ah, sim. Em 1982 e depois, em 1983, aconteceu, eu imagino como foi toda essa dinâmica, né? O primeiro festival de dança de Joinville. A senhora tem recordação de como foi o primeiro festival de dança de Joinville como moradora, incentivadora da cultura da cidade? Ah, eu participei dessa formação, desse festival de dança, porque o festival de dança, ele nasceu dentro da Casa da Cultura, né? E eu trabalhava na galeria. Então, como a gente tinha muito contato perto, ele foi criado pela Bertina Tuma e pelo professor de dança daquela época, né? E eles criaram isso, e como eu estava muito junto ali, eu fui convidada junto também a trabalhar junto no festival. Então, desde o primeiro festival, eu estou junto. E até hoje em dia, faço parte do conselho, né? Mas o festival nasceu ali dentro. Então, o primeiro festival realmente foi, assim, assustador para todo mundo, né? Porque houve aquela grande enchente e a gente achou, pronto, não vai dar nada. O que nós vamos fazer? Cancelar? Aí a Oitana falou, não, não vamos cancelar. Vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. E, para a nossa surpresa, realmente foi um sucesso. Muita gente, vieram muitos bailarinos de fora, os que conseguiram vir, né? Então, foi na Harmonia Lira. Os dois primeiros foram na Harmonia Lira. Então, os dois primeiros aconteceram, os festivais no clube. Na Harmonia Lira. É, no clube da Harmonia Lira. Isso. Mas o primeiro festival aconteceu no meio de uma enchente, de uma grande enchente de Santa Catarina. O que acontecia? Sim, uma grande enchente. A realidade era difícil, né? E, mesmo assim, muitos bailarinos vieram. Agora, eu imagino, se não, se tivesse, se tivesse tudo bem, né? Teriam mais pessoas participando. Isso significa que existia, realmente, uma carência grande. Que as pessoas que gostavam de dançar, as escolas, precisavam de um festival. Porque, o que acontece, né? As escolas, muitas vezes, só têm a oportunidade de fazer uma apresentação no final do ano, no teatro da escola, no teatro da região e não têm a oportunidade de se apresentar para o público geral e numa outra época do ano. Sim. Mas eu quero que a senhora conte agora qual foi a surpresa quando o famoso balé Bolshoi da Rússia veio para participar de um dos primeiros festivais de dança de Joinville. Qual foi a sua recordação naquela época? Pois é. Realmente, num dos festivais, na noite de gala, houve uma apresentação do grupo do teatro do Bolshoi da Rússia. Realmente, maravilhoso, lindo, maravilhoso. E foi lá no Ivan Rodrigues, ainda. Aí, depois disso, teve um jantar e tudo. E durante o jantar, conversou-se o diretor dos russos, que estava ali junto, conversou dizendo que gostariam de abrir uma filial em algum lugar do mundo. Não sabiam aonde. E naquela época, o nosso prefeito era Luiz Henrique da Silveira, muito ligado à cultura. E ele prontamente falou, por que não em Joinville? E daí começaram-se as tratativas. E depois de três, quatro anos, realmente, foi a abertura do Bolshoi aqui em 2000. Isso, na década de 90, quem diria que isso ia acontecer? Mas a senhora vai me contar detalhes sobre a escola Bolshoi de Joinville depois do intervalo, dona Margit. A gente volta já. E seguimos o Mulher e Foco conversando com essa senhora, dona Margit Olsen, que sempre incentivou a cultura e trabalha há muitos anos no balé Bolshoi de Joinville. Eu quero saber quando veio o convite para a senhora trabalhar no balé Bolshoi de Joinville. Isso foi em 2009. Em 2009, eu recebi o convite e me senti, assim, engrandecida. E vi que era uma nova etapa da minha vida dentro da cultura. O que estava surgindo era o Bolshoi, realmente, uma escola completamente nova, com outros métodos, de outra maneira de ensinar. E eu me senti, assim, realizada. E foi uma coisa, assim, muito boa que me aconteceu. E nós vamos, agora, chamar uma matéria que fala um pouco sobre a escola Bolshoi aqui no Brasil. Vamos ver? Se você é apaixonado por dança, certamente já ouviu falar do balé Bolshoi. E é aqui, em Santa Catarina, na cidade de Joinville, que está a única filial existente da escola fora da Rússia. Ela foi aberta no ano de 2000 e proporciona para crianças e jovens de todos os estados do país e do exterior a formação de artista na área da dança. O curso tem duração de oito anos, são cerca de seis horas na escola por dia, cinco dias na semana, e promove a formação do artista por completo. Eu tive essa oportunidade de vivenciar essa formação no meu corpo, na minha vida. Sou formada profissionalmente pela escola Bolshoi e me preparou para o mundo, para o mercado de trabalho, da dança, da arte e também da vida. Porque nos ensina no cotidiano a sermos pessoas com disciplina, pessoas que buscam a excelência em tudo o que fazem. Então, muitas pessoas também que se formam na escola Bolshoi e optam por outras profissões acabam sendo excelentes profissionais por conta dessa disciplina diária que é inserida no nosso cotidiano. Tudo por aqui é oferecido de forma gratuita. O apoio vem do governo do Estado de Santa Catarina e dos parceiros, conhecidos como os amigos do Bolshoi. A gente busca os nossos alunos no meio social menos favorecido, né? Então, a gente oportuniza essas crianças, a gente concede bolsas gratuitas, 100% gratuitas para eles. Eles têm oito anos de uma formação de excelência com um método consagrado mundialmente secular do Bolshoi e de Moscou, né? E aí, com essa formação, eles conseguem ter condição de encarar o mercado da dança e são competitivos em todas as audições, nas melhores companhias do Brasil e do mundo, né? Então, o que a gente entende é que a oportunidade que a gente dá para esses jovens de formação tornam eles autossustentáveis, eles passam a ser provedores da sua vida e esse trabalho perde aquela conotação de ser só assistencialista. Então, a escola oportuniza, mas projeta. Em 2020, a escola completou 20 anos no Brasil e talvez tenha sido o ano mais desafiador para a instituição. Foi preciso buscar alternativas para que os alunos continuassem motivados pela dança mesmo em casa, diante das restrições por conta do novo coronavírus. Foi muito, muito importante, pois manteve esse contato direto com o aluno, não só a questão técnica, né? A questão do conhecimento, mas a questão pessoal e as inter-relações entre os profissionais, entre esses estudantes que estão aí se formando também enquanto pessoas, né? Então, tudo isso foi super importante e eu acredito que a escola teve um bom desempenho nessa busca, nessa continuidade e principalmente os alunos, né? Que continuaram se dedicando muito para estarem conosco. Isso foi primordial. Então, a gente fez o nosso primeiro espetáculo em agosto, numa sala que a gente tem na escola, na sala gripina e de forma virtual. E naquele momento foi muito emblemático para mim. eu lembro que eu abri essa live e foi muito importante porque a gente tinha que explicar tudo. As condições de cuidado, responsabilidade com saúde, tempo entre coreografias para higienizar os ambientes. Então, desta forma, a gente conseguiu manter espetáculos de uma certa forma, longe do calor da plateia, né? que é o que a gente sente, mas de uma outra forma também alcançando um público muito maior que os nossos espetáculos costumam ser no Juarez Machado, teatro aqui da escola, com cerca de 450 pessoas. E a gente atingiu aí, atingiu nesse primeiro momento, 26 mil pessoas no espetáculo. Então, ao mesmo tempo, foi uma coisa boa. eu acho que serviu muito de aprendizado e eu entendo que cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar com essas duas formas, estar presente, com plateia presente e também compartilhando com os nossos seguidores, que naquele momento tão difícil foi quem manteve a nossa vontade de trabalhar e de produzir para eles, já que nós não tínhamos plateias presenciais. Atualmente, 75% dos alunos formados estão empregados na área da dança e brilham em 23 países e nos cinco continentes do mundo. Olha, é uma história linda da escola e a senhora tinha uma função, entrou em 2009 e essa sua função de 2009 e hoje é a mesma função que a senhora tinha desde o começo? A senhora acredita que evoluiu bastante? Sim, quer dizer, eu ingressei dentro de uma outra profissão, mas já em seguida eu assumi as relações institucionais e trabalho junto com o presidente, né? Mas a gente realmente aqui dentro do Bolshoi a gente se envolve com tudo, com tudo. Todo mundo se envolve com tudo, porque é uma família, é uma família. Realmente é assim, é emocionante trabalhar no Bolshoi, pelo menos para mim, é emocionante. Cada dia que eu chego no Bolshoi é uma nova emoção. Essa emoção dentro da escola, mas também a senhora tem o privilégio por ter morado quase toda a sua vida em Joinville, de conhecer muitas pessoas do setor público, do setor privado e também essa interação sempre é muito importante, né? Sim, sim, claro que você está em tudo isso, vai se juntando usando os anos, usando conhecimento e conhecimento, né? E relações e quando a gente gosta de uma coisa que a gente faz, a gente faz com muito amor, né? Então, isso é uma coisa que permanece, né? O amor, ele se irradia, né? Toma conta de outras pessoas. Então, realmente é muito gratificante. Eu só imagino, passamos o ano passado quase todo, né? Com esse susto da pandemia, do Covid-19, estamos iniciando um novo ano e ela está presente, a descoberta de uma vacina, que tudo isso, que todo mundo possa ser vacinado, mas como foi a rotina da senhora nesses últimos 12 meses? Essa pergunta é porque a senhora tem uma rotina de vida, né? De ir para o balé todos os dias e, de repente, aquilo tudo para, o mundo vira virtual. Como foi esses últimos meses da sua vida? É. Olha, realmente foi assim, foi uma preparação, era 20 anos do Buxói, né? Esse ano são os 20 anos do Buxói. Então, houve uma preparação e uma preparação muito grande para a festividade dos 20 anos. E o que que conseguiu se realizar? Apenas a apresentação do espetáculo de abertura. Aí, dois dias depois, já fechou tudo. Aí, realmente, fiquei alguns meses em casa, fiquei dois ou três meses em casa, trabalhando online, né? Mas, eu voltei para o Buxói presencialmente, já em começo de julho, né? E trabalho todos os dias, me preservo bastante, mas eu tenho essa necessidade de deitar aqui presente. agora, essa pandemia, eu acho que ela veio para nos ensinar alguma coisa, sabe? Porque, mas eu consegui fazer o meu dia a dia, tá? Para mim, o importante é hoje. Ou ontem já foi, ou de amanhã, não sei o que vai ser, mas hoje. Então, todo dia que eu levanto, venho para a escola, é hoje, é hoje. O que que eu vou fazer hoje? Então, acho que isso é muito importante para a pessoa poder realmente viver dentro de uma conscientização muito boa. Sim, foi um longo período, a senhora voltou a trabalhar depois, e quando a senhora fala que há muitas situações, trabalhou pela internet, é admirável, né? De repente, o mundo que não trabalhava pela internet teve que aprender a conviver com essa metodologia, tem essa nossa conversa como nós estamos tendo agora, que seria presencial, com muito prazer, mas a gente ainda consegue, de certa forma, aprender com a pandemia que nós temos uma outra opção, um outro caminho. A minha pergunta é, muitos jovens que passaram e passam pelo Balé Bolshoi vieram de outras cidades, de outras famílias, de outra cultura, de outra situação financeira, e eles chegam aí em Joinville com toda uma metodologia diferente, como a senhora falou no começo, né? Que veio do Balé Russo e eles acabam sentindo, eu imagino, alguma dificuldade, alguns sim, outros não. Quem é a Margaret nessa hora? A senhora conversa com esses estudantes, com esses bailarinos? A senhora sempre tem alguma frase incentivadora a eles? Olha, a gente sempre tem frase incentivadora, porque a gente tem uma escola de vida, né? Agora, eu sempre digo, é impressionante quando você vê esses alunos chegando entre os 10, 12 anos, entrando na escola, é uma coisa que eu observo muito desde que eu estou aqui, entrando na escola com a sua postura um pouco frágil, o seu olhar bastante assustador, né? Mas eu acho impressionante, uma coisa que me impressiona, depois de um mês, eu olho assim, não pode ser o mesmo, não pode ser o mesmo. A postura, o modo de falar, o modo de olhar, completamente diferente, um mês, um mês, já se torna diferente. Imagina depois de oito anos, porque são oito anos de curso, né? Oito anos de curso. Se um mês, aquele jovem vinha franzindo, um pouquinho tímido para a escola, depois de um mês, já estava seguro de si daquilo que ele queria, imagina depois de oito anos. A senhora tem alguma experiência, alguma história, assim, que pensa de vez em quando, que possa nos contar de algum estudante que veio franzindo e hoje tem uma história de vida completamente diferente? Olha, são histórias, são imensas, são várias histórias. e são todas elas emocionantes, mas é realmente uma que eu convivi mais de perto que me tocou muito. Era uma estudante de Goiás, Amanda Gomes, ela veio, se formou, uma grande bailarina, participou da companhia jovem e sempre que ela era convidada a fazer curso fora, a se apresentar, a se apresentar não, mas assim, ir para o exterior, em outras companhias, e ela não ia, ela não ia, um dia eu cheguei para ela e falei, Amanda, por que você não vai? Ela falou, Dona Maite, como é que eu vou deixar meus pais? Eu sou a única filha, os meus pais largaram tudo na sua cidade para vir comigo para cá? Eu não posso deixar eles, como é que eu vou deixar? Então eu vou fazer a minha carreira aqui mesmo, aqui por perto, e não lá no exterior, na Rússia, passaram lá, tá, ok, achei bonita da parte dela, mas ao mesmo tempo, assim, era uma vida dela, né? E passaram-se anos e tudo, e não aconteceu um milagre, eu considero um milagre, a mãe dela ficou grávida e teve uma menina. E assim que a menina nasceu, já a Amanda foi. E hoje em dia, ela é a primeira bailarina da ópera de casão. Olha, quando fala milagre, a mãe acabou se ocupando com outra filha, a filha única agora tinha asas para voar. É, depois de quase 18 anos, teve outra menina. Então, eu acho assim, isso, sabe, o verdadeiro milagre, assim, olha, me emociona, me emociona, eu hoje, ela está lá, com a primeira bailarina da ópera de casão. A senhora passa credibilidade às pessoas, a senhora tem uma experiência de vida vasta, mas a pergunta é, o Brasil acaba não valorizando as pessoas de terceira idade e a senhora dá uma lição de vida quando encoraja pessoas, vive um dia após o outro, sabe que o passado serve como experiência para o dia de hoje, mas a gente não pode ficar lá, e a gente tem que viver um momento após o outro. Eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem, não só em período de pandemia, com essa doença longa que nós passamos e estamos passando ainda, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, o que a senhora aprendeu na sua vida, aprendeu com a pandemia e o que a senhora gosta de dizer para as pessoas quando dá um conselho, até como um conselho para mim. Olha, uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, também cada dia é um novo dia para se viver, e outra também que faz parte da minha vida, nada acontece por acaso, porque se você realmente procurar analisar tudo o que te acontece, o que acontece pelo mundo, você procurar o lado bom, tem muito lado bom também, não é só o lado ruim, é o lado bom também. Então, eu acho que isso te dá uma energia muito grande para você poder realmente continuar a viver. É um incentivo mesmo, não é? É o que eu passo, é o que eu tento passar para eles, para eles, para as amigas, para todos que precisam de um alento, de uma mãozinha leve, não é? A gente passa e desse colo da senhora assim tão caloroso também, que passa tanta sabedoria de vida. Eu quero agradecer a oportunidade que a senhora nos deu de passar um pouquinho informações sobre o balé Bolshoi, da sua experiência em Joinville relacionada à cultura. Foi um prazer e fique bem. Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigada por essa oportunidade e também de te conhecer. Foi muito bom conversar contigo. a luz... E aí I I I I